Chegou essa caixinha, não sei o que ainda, bora descobrir. Opa, 8BDOW Ultimate 2.4G e Bluetooth ao mesmo tempo? Mas calma lá, esse daqui tá diferente, roxo. Essa cor é nova, o link dele tá na bio do canal e olha o que eu descobri. Nessa loja tem um cupom aqui embaixo que deixa o preço final 287 reais com taxa inclusa. Esse modelo conecta em Switch, Android, PC, Apple, Steam Deck, onde você quiser, e se liga, analógico só o sensor que nunca dão drift. Finalmente. Isso é algo que sempre faltou na 8BDOW, eles têm uma ótima qualidade, preço, aplicativo pra PC, celular, só que até agora não tinha aderido a tecnologia Hall Sensor. Eu simplesmente adoro esse modelo, tanto que esse não é nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro modelo com dock. E aí a galera pergunta, mas e pra Xbox, como faz? Bem, tem essa opção cabeada, que é baratinha, e se quiser gastar ainda menos, é simples, um dos modelos Ultimate C, que tem essas cores pastelzinha, são bem baratinhos. Mas entre todos esses, os melhores são esses com dock de carregamento, tá? Então como sempre, tem link de tudo na bio, aproveita pra se inscrever, deixa o like e fui.